Alô pessoal, estamos aqui novamente com essa Scania aqui nessa série de caminhões, caminhões antigos né, essa Scania abicuda aqui, bonitona aí, vamos pegar aquela carga ali ó, vamos escutando aqui também o som aqui do nosso Deodoro Sampaio muito legal, essa espelha ficou linda, vamos pegar essa carga aqui ó, que é a carga da Ferrari que legal hein, aqui de fora mesmo, só pra mostrar pra vocês aqui a carreta do cavalo aqui, essa Scania aqui, picudinha aqui, muito legal hein, aqui na Tramelli meu, vamos pegar ó, vamos atrelar aqui, atrelou farolzada aí, tem os farol lá de cima ainda aí, auxiliar lá de cima lá, deixar assim vamos saindo aqui né pessoal, eu tentei aqui uma reposição aqui escutando aqui um pouco o Deodoro Sampaio dar um abraço pessoal do Espresso da Vale lá, pros meus amigos motoristas, administradores, todos os lados da Espresso da Vale lá e... um abraço lá pra VIX, que só tá lá que é a rádio da web lá que a gente escuta lá a gente tá jogando e tal, aqui o Ouro Sampaio então, dar um abraço pro Duval lá, gente boa lá vamos sair aqui, vamos ver pra onde nós vamos aqui e aqui, aí pra direita aqui, vamo lá vamo saindo aqui, vamo engraçado aqui né mas vai dar pra sair, vamo mostrar aqui de fora eita, essa daqui, essa aqui é grande hein que legal hein, levando lá, vamo dar um vazio eita, ó, que legal vamos sair daqui de Resente voi, de Resente aqui pode platar eu bater essa carga, aqui essa, aquilo daqui com 12 marchas que bonito hein, que legal mesmo já tem as paranousadas lá de cima que eu não liguei vou jogar para cima da caixa terceira reduzida terceira simples agora vamos direto quarta reduzida quarta direto é um motor fraco não é um motor forte ela anda menos que a outra eu acho que anda menos que a jacaré aquela jacaré anda bem mais vamos lá um abraço um abraço quem quiser participar do campeonato é só chegar junto lá da outra é nóis ela na terceira caixa aqui a terceira caixa que é a décima segura tem 14 é 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 também é 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 O que é que é a marca de cano, que é o que é a marca reduzida. E o que é que é a marca de Curitiba, lá com o Felipe, Madureira, com o Sr. Jojão. E aqui a marca é a marca reduzida. Só lá de Arraia do Cabo, que é sempre com a gente aí, o que é o Jorge, que é a marca de sua, a marca de sua. E mandar um abraço também para o Sr. Jorge, que é lá de Curitiba, de Minas Gerais, o Patrícia de Bahia, o Edson, que é lá de Curitiba, do Sul, né? E o montão de ônibus aí, que é o meu. Então vamos subir daqui, vamos mostrando o caminhão aqui. Pertinho aqui, né? É cento e poucos quilómetros. Eita, que caminhão preto, hein? Eita, que caminhãozão aí, olha a caminhonetinha atrás. Legal pra caramba, hein? Aqueles paróis de cima também acendem. Volta ligado aqui que eu vou ligar agora. Ah, meu bicho! Levando aqui uns carros, uns equipamentos da Ferrari. Que legal, hein? Eu acho que tem até um carro aí, depois eu vou ver. Paralho na reta, eu vou ver se tem carro. Lá eu não vi, antigamente tinha, né? Uma carga animada. Paralho todo ali. Descarregava e ele pegava. Mas muito legal, eles desciam pro carro. É isso aí, tamo aqui na carreta da Xigânia. Que vem tudo. Mapa aí, viu gente? Esse, esse caminhão aqui é, tá dentro do lado, eles que fornecem pra gente aqui do, 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 fornecem pra gente esse caminhão aqui no mapa, viu? Deixa eu ver se essa carga é animada. Deixa eu ver aqui. Parar aqui um pouquinho desse rosto. Deixa eu ver se é animada essa carga. Deixa eu apertar o feio aqui. Vamos ver se é animada. E ele tá aqui desse lado, passa a caminhão aqui. Vamos ver se é animada, vamos. Olha lá. Já é ela. Isso aqui não dá pra ver, né? Deixa eu pôr uma câmera zero aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem a carga. A carga tem uma Ferrari aqui, ó. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente aqui. Olha lá. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou encatar a caixa forte aqui. Vamos ver se é animada. Ouvido aqui, Deodoro e Sampaio. Mais uma dupla sertaneja que é muito legal. Chegando aqui, Guaratinga é clássico. Estamos chegando. E a dupla já estaremos lá, hein? Não pode ter. É disso. Tá faltando 49 carinhas. Só pra mostrar mais pra vocês aqui. Maratinha é clássico. Maratinha é clássico. E aqui é uma... Está reduzido aqui, Kira. Maratinha é tarde. Maratinha é tarde. Que linda Maratinha é tarde. Aí. E é novo que na cachaça. Maratinha é tarde. Manda aqui o carrinho da Ferraro aqui, ó. Carrinho. Carrão, né? É verdade que ele já tá mandando no Mundo da Mulher, hein? Essa música tá atualíssima, tá atual, já tá mandando. Isso aí, pelo menos no Brasil tá ferrando, mas tem de todo jeito, né? De todo jeito tem ser humano, vamos lá, os bons, os maus, todo modelo, ser humano tem de todo modelo, tem animal, vamos lá, deixa a política pra lá, eita, vamos lá, descendo aqui a serra aqui, já tá mandando, parceiro, falei, já tá mandando faz tempo, põe ordem na casa, vamos lá, vamos lá, chegando ali a parecida, assim eu vou subir aqui da reduzida, a parecida aqui do EAA, não é igual a do RBR, né? É diferente. Isso aí, daqui a pouco estarei lá escutando o programa lá do Douglas, lá na Mix Total, hein? só acessar lá no Facebook, lá, é muito legal, hein? Aqui a parecida, olha lá, a parecida lá do outro lado, lá ó, a parecida aqui do mapa aí, a do Wagner Live é diferente, né? Então, agora é 19h, aqui, a parecida aqui, passando por a parecida e vamos para a parte da terra, tá faltando 24 caídas, nossa capacidade, aí é nós. E aí, tem um caminhão aqui, veio atravessado, que que é isso, né? Vamos colocar outra racha aqui, a parecida é do dedo, não vai, é isso aí, viu? O caminhão ali deu uma ré, aparecendo no meio da pista, porra, que porra é essa? E aí, tá aí, ó, essa é a escaneabicuda, pessoal, tá lá no mapa, hein? Não vai entrar não que eu vou passar no dia, né? Vai lá no download lá do mapa, lá no YouTube lá, você pega esse modo de encampar. E aí, ó, deixa não andar, né? Essa é a escaneabicuda, ela é meio devagarzona ela, mas é bonita, é bonita para tirar foto, né? Vai andar não, vai andar não, é um pouco fraco. Prefira a jacaré, ó. Vai vir aqui na sexta aí. Seria a décima primeira. E assim, uma segunda. E assim, uma segunda. Reduzindo. Estão caindo aqui, ó. Olha o baté aí. Terra do Jan aí. Do Jan da 3D. E se a casa cair, vamos lá. Eita! Onde eu vou? Assim que eu quero ver. Se a casa cair, cair, né? Vamos lá, vamos achar aqui. Está o baté chegando, hein? Tem a rodoviária aí, está o baté aí, ó. Aí a representante da Volvo aí, concessionária pequena, né? A cidade aqui, a cidade aqui não é tão grande. Vamos entrar aí, ó. Descarrega aí, ó. Vamos entrar aí. Por aí, buzão. Por aí que nós vamos entrar aqui. Essa carreta é lerda mesmo. É muito lerda esse caminhão. Os cavalos. É lerda até umas horas. Olha, porque estou na rede de bombona aqui, ó. E ela ainda... Ela me... Vamos lá. Vetei lá no buraco, ó. Vamos lá. Vamos ver se entra de primeira, né? Primeira melhor. E aí, vamos lá. Chegando aqui no final. Estou chegando. Vamos estacionar aqui. Vamos estacionar aqui. E despedindo. Deu ainda. Deu nessa vida. Quando você está fora do vídeo, você põe em primeira, né? Vamos acertar mais ela aqui, né? Vamos acertar ela aqui. Essa carreta é merda. Vamos lá. Agora vai certo. Agora vai. Agora vai. Agora vai certo. É muito longa, né? É muito longa, né? Muito longa essa carreta. Agora deu. Agora deu certinho. A estacionadora aí. Agradecer a todos aí. Agradecer a todos aí. Até a próxima aí. Um abraço a todos. Falou. Fui. Quem gostou, dá um like lá, hein? Valeu.